A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei que eu sou do corpo A CIDADE NO BRASIL 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 A paz da sua vida Mas a paz é como um creche Se tem que ser tão tão grande A paz é que você não quer Que você se sente mais rápido O que é a holiday? 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 No, I'm not sure o teu tempo It's so quiet It's so quiet É uma semana passada Mas a paz é que você não quer Que você não quer dizer Que você não quer dizer Não, 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 não É um tempo que você não quer dizer O que é a holiday? 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 Take a hold of me, I need a hold of me damn I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me What if they're stuck in traffic? I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me I need a hold of me, I need a hold of me Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?